E eu quero então dedicar esta palavra às mulheres, é verdade que o nosso tema é um tema que eu quero tratar sobre as características que diferenciam o homem da mulher, entende? A mulher, a Bíblia diz aqui em Gênesis, que quando Deus criou o homem, Adão, a Bíblia diz que viu Deus que o homem estava só, vocês lembram que nós falamos aqui sobre essa ideia de que não foi Adão que sentiu só, Adão era completo, Por isso que eu lhes disse, eu quero repetir aqui para quem está querendo casar, para você moça, o problema nosso não é a questão de eu preciso casar, e a questão não é que você vai casar para resolver um problema pessoal seu, Enquanto você querido, querida, não se resolver como ser humano, enquanto você não responder as perguntas que nós compartilhamos aqui, as cinco perguntas básicas, Quem sou eu, quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, o que eu devo fazer, enquanto nós não respondermos essas perguntas, nós não iremos ter paz, nós não conseguiremos exitura, essa caminhada nossa, Então olha o que diz o texto aqui, mostrando que, e eu volto a repetir, que não foi Adão que sentiu sozinho, a gente pode até poetizar que Adão colocava o nome dos animais, Adão começou a ver ali, cada pá, a girafa com o seu pai, o leopardo, o leão com a leoa, mas o texto não nos dá margem para dizer isso que Adão sentiu sozinho, isolado, Era um ser perfeito gente, então você não deve casar para poder resolver, as aspirações da sua alma precisam de serem preenchidas, com a pessoa de Deus, E é Deus que vai se revelar a você, revelou a mim, tudo bem que alguns de nós casamos até no momento de carência, e Deus até usou tudo isso, Mas o que eu quero chamar a atenção, que é o nosso tema hoje, as características que diferenciam o homem da mulher, A Bíblia diz que Deus então fez Adão cair no profundo sono, e através, tirou da costela de Adão, Eva, Quando Adão acordou, estava ali então, a sua esposa, aquela que Deus tinha projetado para a vida dele, Entende? Que é uma questão também, na perspectiva, e a gente entende, que Deus nos criou seres relacionais, Então, homens e mulheres, aí eu volto aqui, olha, a maneira como a mulher foi feita, totalmente diferente do homem, O corpo, né? A mulher foi criada por Deus, com características biológicas, com a alma, a alma da mulher, é totalmente diferente da nossa, Eu estou falando dos sentimentos, estou falando da realidade poética, Então, nós somos completamente diferentes, e todo mundo sabe disso, mas o que não se sabe exatamente ainda, Pelo menos, na maioria das pessoas, é como eles são, como nós somos diferentes mesmo, Existem tantas diferenças entre homem e mulher, os dois sexos, que é difícil falar de todas, Então, eu gostaria que você, não me culpasse aí, porque eu vou colocar apenas algumas, e se eu esquecer de alguma, No mais, eu acho que está, que é esclarecedor, o que eu quero colocar para vocês aqui, amém, amados? Amém, amados? Amém, amadas? Então, a visão da mulher é a visão do homem, A visão espacial e a visão periférica, Você já deve ter ouvido, já ouviu? Aquela máxima que diz, mulher no volante, perigo constante, não é? E isso não é bem verdade, uma verdade, porém, não é também uma inverdade, pois há certa facilidade em relação à direção que só os homens têm. Do jeito que eu estou falando aqui não é criei na minha mente, isso aqui são estudos, são pesquisas, são pessoas que se esmeram para estudar o ser mulher. A visão espacial, esta é uma característica totalmente masculina. É a capacidade de enxergar visualmente as coisas como um todo, de maneira espacial. Já a mulher tem a visão periférica, que é a capacidade de enxergar as coisas que acontecem ao seu redor com a maior facilidade. Resumindo então, é mais fácil para o homem dirigir um carro, pois ele consegue enxergar a pista, os outros carros, as motos, o tamanho da estrada, tudo isso com mais facilidade. Já as mulheres só conseguem enxergar quem está do lado direito e quem está do lado esquerdo. Lógico que as mulheres têm também a visão espacial e os homens têm a visão periférica. A diferença é que em um está mais evoluído do que no outro. Entendeu? A mulher é interessante, vai construir uma casa, enquanto o homem está vendo um todo, ele está preocupado com a madeira, com o telhado, como que vai colocar a antena parabólica, como que vai colocar a TV, o cabo lá em cima, a fibra óptica, não sei. A mulher já está preocupada com os detalhes. A mulher está preocupada onde vai ficar o apagador de luz para quando ela fizer a chapinha. Entendeu? Enquanto o homem está preocupado e está lá na planta, os quartos, quatro quartos, quatro por quatro, o quarto do casal, quatro por cinco. Enquanto está preocupado ali, a mulher está preocupada onde vai colocar uma bancada especial, porque vai vir, é uma senhora já de 60 anos, 50 anos, olha pra você ver. Ela está preocupada onde vai fazer uma bancada para colocar o trocador do netinho que vai vir visitar de vez em quando. Ela está preocupada onde vai ficar o espelho ali no quarto, para que ela possa se ver todo o seu corpo, quando ela colocar aquela lingerie, para quando ela estiver arrumando. É isso, a mulher está preocupada com os detalhes. Quando nós fizemos a nossa casa, que nós moramos hoje, nós conseguimos com um irmão, um arquiteto havia desenhado uma casa para ele, ele me deu a planta e depois uma engenheira aqui em Montes Claros adaptou a planta com aquilo que eu achei mais legal. Minha esposa reclama até hoje, porque eu não deixei na construção da casa lá, nossa, nossa, o ralo específico no banheiro, não do box, mas de fora. Até hoje ela reclama. Aí eu quero falar com você, irmão, quando você estiver construindo sua casa, você tem que conversar com o seu esposo, senão você vai ouvir até no túmulo as reclamações. Entende? A mulher está preocupada na sala onde vai colocar o quadro, onde vai colocar aquela planta de ornamentação, onde ela vai colocar lá aquela tala de arandela, sei lá, na área. Por isso que Deus é maravilhoso, e nós não somos, além de não sermos perfeitos, nós não somos iguais nesse aspecto. Então é preciso nós refletirmos sobre isso. Quando eu falo isso aqui, olha, que um é mais evoluído que o outro, isso é verdade, é pesquisa. Em uma pesquisa foi detectado que a maior causa de acidentes de transo combatidas pela frente e por trás aconteceu com mulheres. Já acidentes pela lateral acontecem mais com os homens. E isso deve-se ao tipo de visão que os dois têm em maior ou menor grau. Interessante, eu estive em um curso aqui em Montes Claros com o doutor Lair Ribeiro, e ele falando sobre a visão tridimensional, que depois, como passa dos 55, 60 anos, ele começa a perder a visão tridimensional. Interessante. Por isso que de vez em quando você que está com seus 60 anos aí, começa a subir nos passeios, fazer a couve errada, bater no carro do outro. É interessante no homem isso. Então, a visão espacial e a visão periférica. O homem vê um todo. O homem chega num lugar e ele fica extasiado com o todo. A mulher já vai para os detalhes. Então nós temos muito o que aprender com as mulheres. E as mulheres também com os homens. Mas tudo isso foi feito pelo Criador. Tudo isso está em nós. Foi essa maneira tremenda, linda, do Criador nos criar a sua imagem semelhante e colocar dentro de nós as características diferentes. Mulher e homem não são apenas diferentes na questão biológica, sexual, e nós vamos falar sobre isso. mas a visão espacial, a visão periférica. Mas também a razão e a emoção. Homens, nós homens somos seres que não levam muita emoção na hora de tomar uma decisão. Pois nos baseamos em fatos lógicos para tomar atitudes. É verdade, tem alguns homens que são meio estrambelhados, não é isso? As mulheres são seres totalmente emocionais. Entendeu, minhas irmãs? Vocês são assim. E na maioria das coisas que decidem tem um cunho sentimental envolvido. Imagina a seguinte situação, um filhote de gato perdido no meio da estrada. Qual é a reação da mulher? Um gato perdido. Amor, vamos levar e cuidar dele. Ele está só, oh, tadinho. Vamos pegar, para o carro. Oh, meu bem, talvez a mãe dele morreu. Olha, talvez um carro pode passar e atropelá-lo. Ele pode estar com fome, ele pode estar sofrendo, pode ter algum machucão. Não é assim que acontece? A mulher é mais sensível. Olha o que o homem diz. Vamos embora que bicho, levar as bichas lá para casa, trabalha, ninguém sabe, esse bicho pode estar com alguma doença, esse bicho pode ter sido solto aí, pode estar com alguma doença aí, pode contaminar lá em casa. Então, como você pode ver, entendeu, meus irmãos e irmãs? As mulheres se guiam muito pelas suas emoções, por isso ficam mais chorando por amor do que os homens quando o relacionamento termina. mas isso é normal. Pois é, da natureza feminina. É interessante que você chega no banco, chega no banco, na empresa, o que acontece, você começa a falar que está angustiado, a pessoa, o gerente do banco, não está nem para você. Ele está tratando ali, é todo técnico, não é? A mulher, por mais que a mulher tenha perdido essa beleza, porque as mulheres têm perdido, hein, gente? Entendeu? Tem perdido. São as mulheres femistas, nem feministas não são. Então, chega naquele banco lá, aí você fala que está angustiado, que seu filho bateu o carro, quando a mulher ouve, ô, meu querido, ô, senta aqui, você quer um copo d'água? O que o homem faz? O gerente do banco lá, aquele que está te atendendo. Ele é seco, não é? Ele é ríspido. Então, por exemplo, você já viu alguma vez um homem chamando um outro homem para ir para o banheiro? Chega no lugar, está na festa, de repente, mora no banheiro, cara. É, pegou mal. As mulheres não, elas são sensíveis, elas são assim, vamos no banheiro comigo? Não é assim? Mulher é tremendo, eu fico maravilhado, eu faço par da rotina de três delas. Eu gosto daquela música do Erasmo Carlos, dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira a absurda, eu que faço parte da rotina de uma delas, e sei que a força está com ela. Quando eu chego em casa, a noitinha, quero uma mulher só minha. Não escandaliza não, irmão. É, irmão, escandaliza não, tem músicas aí cantadas no mundo que são lições. Eu faço par da rotina de três. Eu fico impressionado da sensibilidade de Gisele, da minha paixão, mulher da minha vida, de luna, de mel. Elas conseguem conversar, gente, olhando para o espelho, conversando contigo, ela está arrumando o cabelo, passando batom, fazendo a maquiagem, conversando contigo. E essa é interessante a visão nossa, nós homens, a gente quer olhar um no olho do outro, a gente quer conversar, olha para mim aqui. Mulher não, mulher é tremenda, mulher consegue, ela consegue colocar o peito, na boca da criancinha de dois meses, dando leite ali, mama, ela consegue atender o telefone assim, ela consegue assistir lá o programa de televisão, ela consegue mexer com o mingau, e ela consegue ao mesmo tempo se encostar um gatinho ali, ela senta o pé no gato. É assim, ela não é? Hum? É assim, a mulher tem essas características nobres, ela é sensível, mulher sim, eu vou falar mais sobre isso aqui, porque você consegue sair daqui, um homem consegue sair daqui, ir para BH, dirigindo, sem conversar com ninguém, ainda que tenha três pessoas no carro, a mulher não consegue, a mulher se dá saída aqui sozinha dirigindo, ela vai parando em algum lugar, vai parando perto do Bocaiú, vai parando mais na frente lá onde, e conversar, e chamar a pessoa, porque ela necessita de conversar, ela é emocional, ela é poética, olha gente, eu já falei isso aqui já, o homem fala, três mil e seiscentas palavras, que vem na sua mente por dia, a mulher, sete mil e oitocentas palavras, é isso, mulher linda, por isso estou pregando isso aqui meu irmão, para você conhecer mais a sua esposa, se cada homem conhecesse esses homens aí, grossos, estúpidos, brutos, ignorantes, conhecessem mais o seu mulher, apaixonaria mais com a esposa, respeitava mais as mulheres, e algumas mulheres poderiam conhecer melhor a elas mesmas, você precisa conhecer você mesma, para você não se expor, mulheres que se expõem, asfemistas, nem feministas não são, ficam se expondo, olha aquela mulher agora aqui, nessa manifestação aí contra, que pegou e defecou, fez xixi na foto de cunha, perdeu, as mulheres, escuta minha irmã, as mulheres estão perdendo a beleza do que elas são, mulher nobre, mulher o ser nobre, especial, obra especial da criação de Deus, eu tenho três, dentro de casa, minha esposa e duas filhas, ser mulher é um ser maravilhoso, e vocês, minhas irmãs, estão perdendo isso, não perca a beleza do que há em você, não queira ser homem, por favor, não queira ser, ter as atitudes de homens, não queira competir com o homem, não compensa, você pode trabalhar fora, você pode ser uma engenheira, uma arquiteta, você pode ser uma promotora, você pode ser uma médica, você pode ser uma piloto de avião, você pode ser tudo, mas não perca a beleza que há em vocês, vocês são seres maravilhosos, são impressionados, eu fico extasiado com ser mulher, então as reações, a mulher é mais emocional, agora veja bem, a objetividade, e indiretas, o homem tem a tendência de ser mais objetivo, de ir direto ao ponto, quando o homem quer uma coisa, ele vai lá e diz, olha eu quero isso, não é assim, o marido chega para a mulher na hora da intimidade, vai ter hoje, vai ter hoje, mulher já é diferente, mulher dá as voltinhas, homem é mais direto, mas a mulher tem a tendência de fazer um enorme jogo de rodeio cheio de indiretas, para dizerem aquilo que desejam, entende? quando o homem quer que a mulher limpe a casa, ele fala, você pode varrer a casa? Quando a mulher quer que o homem limpe a casa, ela fala perto dele, nossa, como essa casa está suja, ela dá diretas, indiretas, é, eu posso ser sincero aqui, mulher mesmo, mulher, mulher, mulher que é, sabe, que tem esse lado bonito, romântico, até a cantada de uma mulher é diferente, é, o homem vai logo para o motel, eles são homens fora, é ou não é? Chega logo para a mulher gostosa, né, vai falando de uma vez, a mulher não, a mulher tem todo o romance envolvendo, ela tem toda uma estratégia envolvendo, é do ser mulher, gente, entendeu? Deu para perceber? Deu para perceber? Mulher conversa de uma maneira o quê? Indireta, o homem é objetivo, você já viu que tem mulheres? Muitas vezes a mulher está com raiva daquela mulher lá, é como diz aquele dramaturgo, né, brasileiro, quando ele diz que as mulheres se beijam nas passarelas, não é porque elas se amam, elas se odeiam, mas elas se beijam e dão três beijinhos e elas se beijam se odiando porque elas não podem morder, caso do Mande Andrade, é que falou isso e ele falava exatamente isso aí, elas não podem isso porque elas são indiretas, elas aguentam ali, é assim, é hipocrisia, não sei, é o jeito delas, então, mas eu quero colocar em quarto lugar, resolução de problemas, mediação de conflitos, os homens gostam de resolver problemas lógicos, nós gostamos de dar soluções o que? Racionais, mostrar a sua opinião, não é? nós não mostramos a opinião nossa, as mulheres gostam de resolver conflitos de cuia emocional, afetivo e sentimental, por isso que normalmente quando um homem está precisando de ajuda, ele não gosta de pedir, pois prefere se virar sozinho, já que gosta de encontrar soluções, se ele e sua mulher estão dentro do carro e se perdem, a mulher vai ficar buzinando no ouvido dele, vamos parar, bem, vamos parar para perguntar para alguém, mas o homem o que? Não, vou parar não, posso encontrar o caminho sozinho, não estou perdido, é assim, a mulher por ser mais comunicativa, não vê problema nenhum em parar e perguntar onde está, pois ela é assim mesmo, foi desenvolvida, foi desenhada pelo nosso criador, pelo nosso pai e pré-programada pela natureza para lidar com pessoas, a mulher tem uma facilidade incrível para dar dicas sentimentais e resolver problemas emocionais de outras mulheres e até de homens, se quer preparar, e isso é só perceber que quando a mulher tem um problema, ela corre para a casa de uma amiga, é ou não é? Gente, meu querido, se você for estudando e conhecendo sobre quem é a mulher, você vai apaixonando cada vez mais, você vai ser um homem delicado, quando alguém fala, pastor, por que você elogia tanto sua esposa? Que paixão doida é esta? Sabe por quê? porque foi a paixão a mulher que Deus me deu, eu não estou dizendo que eu não posso ter sentimento, olhar para a mulher e achar, eu acho uma mulher linda, olha, que bacana, que mulher linda, mas a mulher que Deus me deu para eu curtir, gozar com a vida, é com ela, é o que diz Eclesiastes 9, goza-te com a mulher da tua mocidade, curta com ela, a mulher que Deus te deu durante os dias da tua vida, não é obsessão, não é idolatria da minha parte, mas quando eu fui me conhecendo como gente e diante dos conflitos, de separações que eu vi na minha família, eu falei, será que esse Deus que existe, que criou e instituiu o matrimônio, será que tem como nele, crendo nele, vivendo a fé, viver uma vida até que a morte separe? E eu aprendi que sim, não estou dizendo que eu não posso olhar para a mulher e achar outra mulher bonita, minha esposa achar outro homem bonito, é isso que você precisa entender, mas o homem que Deus te deu foi esse, a mulher que Deus te deu foi esse, nós falamos aqui de Arnaldo Jabô que escreveu aquele texto maravilhoso, você viu, você leu, eu coloquei no Youtube aí no Face, Arnaldo Jabô, aquele comentarista da Globo, comentarista político e tudo mais, aquele, tem as suas críticas bem irônicas, um cara bem inteligente, ele fala que ele casou três vezes com a mesma mulher e ele faz a pergunta, será que o divórcio é necessário? E não é. Então em quinto lugar, trilha unilateral e trilha multilateral, o que é isso? Já reparou que nós homens não conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? É o que eu falei aqui antes, as mulheres conseguem passar roupa enquanto falam no telefone, vendo televisão, esperando a comida ficar pronta no fogo, homens não conseguem fazer isso, os homens só fazem uma coisa por vez, se falam no telefone, pedem para todos ficarem calados, não é assim com a gente? Se vêem televisão não conseguem ouvir o rádio, se falam sobre o assunto precisam primeiro acabar esse assunto para depois entrar em outro assunto. As mulheres fazem tudo ao mesmo tempo, além do que já citei e já falei aqui, elas também conseguem conversar sobre vários assuntos ao mesmo tempo e o pior, sem se confundir. É interessante, rapaz. puxa, eu fico extasiado quando eu prego sobre isso. Tem hora que eu fico olhando para a Giselda, minha esposa, eu fico na vontade de dar umas mordidas toda vez que a gente conversa, porque é lindo demais. O ser mulher, eu fico vendo minhas filhas, a Luna, a meiguice, a doçura, a Melissa, a doçura. Entende? A trilha unilateral é a trilha multilateral. mulher faz várias coisas. Por isso, permita-me dizer aqui, irmãos, por isso que tem pastores, tem igrejas, denominações, com medo, e inclusive a nossa, de ordenar pastoras. Porque hoje, meu amigo, as pastoras estão matando a pau. Não estou aqui argumentando se eu sou a favor ou contra, só estou colocando aqui, expondo, está ligado aí? Expondo. Porque as mulheres estão arrebentando, fazendo diferença, olha para você ver. Porque as mulheres, elas conseguem penetrar, tanto na alma do homem, sabe resolver as questões. Minha esposa, Giselda, é diretor da escola do Colégio Cristão e Simon. Você tem ideia? Nós temos 44 funcionários nas duas escolas, só mulheres, só mulheres. é lindo demais. Depois observa o jeito da mulher trabalhar, o jeito, eu estou falando de mulher mesmo, de mulher normal, eu não estou falando dessas, eu não vou falar feministas, femistas aí. Igual aquela lá que defecou lá no retrato de, na fotografia, no posto de Cunha. Estou falando de mulher. E é por isso que eu tenho falado com você, minha irmã. Não perca a sensibilidade sua de mulher, de fêmea. Não fique concorrendo com o homem, não. Não se rebaixe. Que é isso, pastor? Não. Se coloque onde você está. Agora, comunicação diminuída e falação. Quando o homem pergunta uma coisa do tipo, você quer comer o que no almoço? Então, quando o homem pergunta uma coisa desse tipo, ele espera que a mulher responda carne ou qualquer outra resposta simples. Mas o que você responde? O que ela responde? Hum, carne pode me deixar mais gorda, mas é gostosa. Só que Ana, minha amiga, falou que ela e o marido cortaram a carne da dieta porque precisam emagrecer. Então, eu não quero ficar obesa antes dos 30. Depois você pode me abandonar em trocar por outra. E aí a mulher começa a arrumar argumentos. A mulher é assim. Entende? Como é que a mulher consegue embutir uma infinidade de assuntos quando o cara ficaria satisfeito com simples resposta, carne como resposta? É porque as mulheres gostam de falar mesmo, não tem jeito e está na natureza delas. Esses dias eu saí no centro para comprar com o Giselda uma meia porque ela ia para Floripa e lá estava fazendo frio. Aí eu vou andando na rua com o Giselda. Ela foi comprar uma meia. Aí ela passou no lugar e viu um cinto, parou. Aí eu falei, vem cá, você vai comprar o cinto ou a meia? Calma. Aí saímos, vamos em outro lugar. De repente ela viu um vestido, ou mais vestido daqui. Mulher é assim. É o jeito. Você pergunta a mulher, até hoje eu não consigo quando eu vou comprar, o que você quer comer, meu amor? Aí ela fica uma boca, x-book, não define. Quando a gente traz ela fala assim, ah, por que você trouxe isso aqui? É o jeito, mulher. Então, comunicação diminuída e falação. Homem é objetivo, eu quero comer carne, quer pipoca, quero. O que você quer? Ah, me dá aí um, faz um arroz com ovo aí, a mulher podia colocar isso, era detalhista. Ah, se não fossem as mulheres, irmãos. Em certo lugar, acomodação versus rabugice. Todos nós sabemos que os únicos que esquecem a tampa da privada levantada, sujam de uri no banheiro, esquecem toalhas pelo chão e outras coisas mais são os homens, somos nós. Isso é reflexo puro da acomodação masculina. Nós homens somos assim, acomodados. Temos hábitos considerados repugnantes pelas mulheres e não estão nem aí para isso. Não que estejam certo, mas foram condicionados a isso e está na programação nossa. Entende? Na mente nossa. Então, eu creio, escuto o que eu vou falar aqui, eu estou lendo um autor, eu li de um autor, ele fala o seguinte, que já que nós temos hormônios femininos, já que nós estamos estudando assim, então vamos tentar um pouco descobrir as mulheres e usar um pouquinho do que nós temos. Se você conhecesse mais a mulher, você levaria a sua esposa para um momento íntimo e você ia matar a pau. Entendeu? Vou falar aqui, escute, perguntaram para uma lésbica, mulher bonita, e ela falou, eu prefiro relacionar e ela era casada com o homem, porque a minha parceira hoje, a mulher que eu vivo com ela, sabe onde me tocar. Então, escuta aqui, Bens, por que nós homens não descobrimos algumas coisas das mulheres para poder cativar mais? Quer ouvir isso? Não? Então, continua com o seu casamento derrotado aí, você sentindo só você, os seus orgasmos e a sua mulher só vivendo a pitimba, vai, seu tanja, não quer ouvir. Está entendendo? Tem um escritor, ele trata desse assunto sobre isso, crente. Você precisa conhecer mais a alma da mulher, da sua esposa, você vai deixar que o outro conheça? Aprenda isso, cara. Então, as mulheres reclamam o tempo inteiro, toda hora, de tudo, é o jeito delas. Existem homens rabugentos, admito, mas as mulheres ganham de longe. Então, por mais que o homem é relaxado nesse aspecto, cuida mais, irmão. Entendeu? Se você vai fazer lá o xixi seu, mija lá, faz no vaso todo, no chão e fede, então, senta, meu filho. Quem falou que você vai ser menos homem fazer isso? então, ajude sua esposa, senta com ela e olha a esposa, amada, releve, benção, foi este homem que Deus te deu, então, ajuda ele. E existem homens rabugentos, difíceis, mas tem mulheres que misericórdia. Então, é preciso, assim como acontece, os homens são acomodados, as mulheres reclamam de tudo. Entendeu? Reclama ou não reclama? Porque quanto mais a mulher reclama, mais o homem se acomoda. É uma questão de um entender o outro para tentar chegar a algum lugar. Ou você acha que o príncipe encantado realmente existe? Eu gostaria que você lês depois, então, o texto, então, pede que eu mande um Facebook para você. Arnaldo Jabur. Jabur. Então, você tem de, na verdade, entender que não existe príncipe encantado. Não existe. É preciso entender que nós podemos um ajudar o outro. É preciso entendermos que nós poderemos ser melhores um com o outro. O problema é que nós nutrimos muita expectativa um quanto ao outro. Eu não casei com Giselda perfeito, ela casou com Eugino perfeito, e nós entendemos o projeto de Deus e tentamos um agradar o outro e viver momentos gostosos. Oh, glória. Esses dias não estão à vontade, sabe de quê? E não conseguir dançar com Giselda. O que tem? Tem algum pecado, irmão? Tem algum pecado você dançar com sua esposa? Arrumar a luz, uma lâmpada, aquelas lâmpadas assim envermelhadas, colocar na sua casa lá ou ir num lugar assim, sabe? Num resort, mandar colocar com a música e cantar ou melhor, e dançar com a sua esposa. Eita, rapaz! Hã? É preciso resgatar esse momento lindo, mulher tem hora que a mulher quer, esse momento romântico. então você deixa de ser rabugento, chechato, e você, minha irmã, deixa de ser reclamona. Então é isso aí. Agora veja bem, deu pra entender essa parte? Oitavo, realidade, imaginação, verso, imaginação exagerada. Existem pessoas e pessoas, algumas sonhadoras, outras realistas, mas isso é normal. Só que no grau de imaginação humana, as mulheres vão além do que se espera de um homem. A mulher já tem uma tendência de falar demais, pois o objetivo da fala dela é um só, falar. Eu lhes disse que a mulher fala, sete mil e oitocentos palavras vêm na mente delas. Então tem hora que você, marido, tem que colocar como se fosse aquele orelhão de e tu, grande, pra ouvir, ouça, ouça, esposa, ela quer falar. Ela quer conversar. Ela quer jogar pra fora tudo que ela tem lá dentro. Então ela quer falar. Mas o cérebro das mulheres parece que foi construído a base de imaginações, pois toda mulher vai com a mente onde nenhum homem consegue ir. Homens são realistas e racionais, como eu lhes disse. Se baseiam na razão, as mulheres são emocionais. Se baseiam no que sentem. porém, esse sentimento das mulheres as fazem pensar nas mais variadas situações imaginárias, mas que para elas são reais. Então o homem, até no telefone, alô, a mulher, onde você está? Homem, na empresa. E ela pergunta, essa hora? Ou o homem, o chefe pediu pra eu fazer hora extra, acabei esquecendo de te avisar. E a mulher, sei. E aquela secretária que você falou, tá aí? Aí o homem, tá sim. Ela e todos os outros que ficaram pra terminar o serviço. Olha o que a mulher diz. Ela é bonita. O homem, ainda não parei pra reparar. E a mulher, mentira sua, seu cachorro. Aposto que fique olhando o tempo todo direto pra ela. ao homem, não. Eu estou fazendo meu trabalho aqui, mulher, que isso? E a mulher, ah, sei. Quantas vezes tu já saiu com ela depois do serviço e me fala, ó o homem, o quê? Não estou fazendo nada. E a mulher, ela é mais bonita do que eu, Não é ou não é? É ou não é? E o homem, não, eu amo você, meu bem, você é minha princesa. A mulher, ama nada. Se amar, estaria aqui comigo e não com ela. O homem, não estou com ela e estou trabalhando, minha filha. E a mulher, sei, já vi tudo. Acho que não tem mais ninguém aí, só vocês dois e eu estou atrapalhando o casinho de vocês, não é? Ó o homem, para com isso, meu bem, para com isso. Eu estou trabalhando aqui. A mulher, já possa até ver vocês dois rindo de mim. Ó o homem, tira isso da sua cabeça. É loucura sua. E ela termina, seu safado e desliga. Então, como você pode ver, o homem estava tranquilamente fazendo sua hora extra no trabalho, mas com a mulher tem a tendência de ficar imaginando todas as situações possíveis que podem acontecer e na maioria das vezes são as piores que ela pensa e acabou gerando atenção entre os dois. então veja que eu citei isso aqui, eu estou falando isso aqui, esse caso aqui isolado, criando isso aqui para você entender. Quem sabe você que está aqui, você que me ouve, você que está me aí, clicou nessa nossa conta aqui, olha no YouTube, quem sabe você é ciumenta demais e o ciúme te leva você a imaginar coisas, a mulher tem essa tendência a imaginar, criar coisas. Outra coisa meu irmão, se você traiu sua esposa e até hoje ela fica citando, sabe, é porque você tem que dar um tempo para ela, porque mulher é assim, mulher é sensível, a mulher até ela ruminar tudo, até ela colocar na cabeça e porque ela foi traída, porque mulher é poética, mulher é romântica, mulher quando ela se entrega para o homem ela se entrega por completo e ela não aceita ser traída, então você tem que perdoá-la, você tem que andar mais milhas com ela, você tem que compreender quem mandou você fazer besteira. Hã? Agora veja bem, o antissocialismo e fofoquices, os homens, nós homens não gostamos muito de ficar discutindo sobre a sua vida pessoal, sobre as nossas vidas, sobre a sua vida pessoal, é ou não é? Nem mesmo com os amigos, não são muito sociáveis deste ponto da comunicação. Certo? Tem um livro que diz o seguinte, por que os homens mentem e as mulheres choram? É um livro que está aí. O homem pode passar o dia inteiro pescando com outro homem, mas no final do dia não vai saber nada da vida pessoal do outro. Mas as mulheres ficam cinco minutos conversando com a outra mulher e no final já sabem tudo sobre a sua vida. mulher gosta mesmo de se comunicar, conversar, trocar ideias e dizer umas para as outras sobre as suas vidas. As mulheres conversam muito realmente, então é comum que se conheçam rápido, pois falam sobre tudo entre si. Você já viu aquele seriado Todo Mundo Odeia Cris? O Cris? E você já deve ter percebido que existe a barbearia do Lene e o Salão da Vanessa? Pois bem, na barbearia os caras conversam coisas sem sentido e muito superficiais, mas no Salão da Vanessa as mulheres fofocam o tempo todo assim cada uma sabe da vida da vida das outras. É ou não é? Começando a terminar, relaxamento físico versus espelho gordo. Toda mulher sempre acha que precisa perder dois quilos, mas o homem na sua maioria principalmente quando estão envelhecendo não ligam tanto para o seu corpo. Então quando uma mulher se vê no espelho ela se vê pior do que está. Mas o homem tanto faz, sendo que algumas vezes mesmo barrigudo ainda se vê em forma. Eu tive de falar esses dias com um cara novo de uns 30 anos. A moça passou aqui para Montes Claros a menina de 20 e poucos anos. 20 e poucos anos fez uma plástica colocou silicone e fez aquele negócio tudo que vocês andam fazendo por aí. E aí não sou contra a plástica. Já falei isso aqui já sobre a plástica. A plástica é uma benção. O problema é a adoração, a vaidade, é o culto ao corpo. Mas ela fez toda lipada e ele gordo. Eu falei assim, você está cobrando a sua esposa desse jeito e você vai fazer o quê? Ah não, não tem problema não. Tem? Claro que tem. Claro que tem. Então, a mulher, ela quer e as mulheres estão assim hoje. Olha, então meu irmão, você tem de cuidar. Eu mesmo estou cuidando. 52 anos. Entende? Andando todo dia, 8 quilômetros por dia, tomando aí reposição, andando algumas cápsulas aí de complemento alimentar. é preciso. Décimo primeiro lugar, percepção relaxada verso detalhismo. O homem é muito geral, olha tudo de uma maneira completa, total, pois percebe o todo e não as partes. A mulher é muito detalhista, olha as partes minuciosamente para ter algo para falar sobre aquilo. Quando o homem olha algo, é mais ou menos assim. Já falei isso aqui. Não é? Então, quando o homem olha algo, o que ele fala? Oi. É na cara um do outro, olha. A mulher olha, oi. É assim, nós encontramos um com o outro, olha para você, eu encontro com o irmão, como é que está, pastor? Eu olho para ele. A mulher já olha já o todo, já olha para os pés, já olha para os cintos, já olha já, mulher detalhista. Entendeu? Você está entendendo? A mulher olha mil coisas, olha o jeans, olha como é que está, se é a plástica, a mulher, a outra companhia fez, ficou bom, se o silicone ficou meio desconfortável, e aí vai, homem é o geral, homem é assim. Sexo versus amor, para encerrarmos, as características diferentes entre homens e mulheres, eu quero terminar falando da relação sexual, para nós homens, para o homem, o sexo em si, é o único fim a ser alcançado, mas pai amaroí das mulheres, o sexo requer um envolvimento emocional maior, de forma que o sentimento é muito importante na relação sexual para as mulheres. Homens não ligam muito para o envolvimento sentimental, por isso dificilmente você vai ver um homem dizendo, não fiz sexo com fulana, porque não amava ela. Entendeu? Isso deve, vem da época das cavernas, só pode, pois o homem tinha a obrigação de perpetuar a espécie e precisava cruzar com o máximo de fêmeas possíveis. Hoje em dia, virou uma programação mental, pois quando pensamos em homens que fazem sexo com frequência, vem na cabeça o seguinte, garanhão, mas quando pensamos em mulher que tem o mesmo hábito, então pensamos o que? Galinha. É injusto? Talvez, mas foi a sociedade que impôs isso e infelizmente só a sociedade pode retirar. Pode retirar. Então eu quero terminar e falar o seguinte, olha, conclusão, não sei como tem homens ainda, nós falamos de um assunto como um todo aqui, esse último assunto aqui, cada um dos que eu falei podia ficar uma hora. Mulher, eu tenho um livro, eu já falei isso aqui já, um livro, e eu quero até ministrar baseado nele, eu quero fazer uma mensagem baseada nesse livro, como fazer sexo sem tirar roupa. Homem vai para a cama, já quer levar a mulher para a cama. Nós, homens, já vivemos preparados sexualmente, mulher não. mulher necessita de elogios, mulher despertada pela palavra. Você está fofa hoje, mas você está linda, que roupa ficou bem você, não é assim? Vai despertando a mulher, moça, mas que seu penteado ficou bom demais, puxa, mas que você está fantástica, esse perfume é diferente, vai elogiando a mulher. o homem já anda preparado. E é por isso que as mulheres estão vivendo aí, e quem sabe você está aqui, querido irmão, irmã, precisa conhecer mais sobre isso, despertar. A mulher, ela é despertada para o ato, para atingir o clímax, que é o orgasmo. A mulher tem que ser despertada com palavras, com elogios, com presentes, e aí existe as linguagens do amor que ainda contribuem para você conhecer sua esposa. Homem não. Por isso você precisa de conhecer mais o ser mulher. Você faz parte da rotina de uma delas. Você é casado há quanto tempo? E como nós homens temos a tendência de acomodar, se não tiver cuidado, você vai ficar com a cueca uma semana. É. Se não tiver cuidado, você vai ficar com essa roupa aí, três, quatro dias, fedendo. Você não tiver cuidado, porque nós temos a tendência de acomodar. Na sua casa você pode ver lá, e você que me ouve, me assiste, tem lá umas tomadas queimando lá os pés dos seus filhos. Tem lá uma televisão que não pega bem. Tem lá um DVD que parou de funcionar. Tem lá aquelas gambiarras que você faz, porque a tendência do homem é o quê? Acomodar. e eu quero trazer para o lado da intimidade sexual, que é o último ponto nosso. E você precisa saber, você vai acomodando. Deixou a sua barriga, parece que tem uma melancia aí dentro. Você não cuida mais, o cabelo desgrenhado, a barba feia. Não fala, vou falar mesmo, é isso aí. Tem que falar isso, irmão. Mas se a sua mulher está lá trabalhando na empresa, de repente tem um cara lá que está ligado, todo charmoso, uma blusa assim, sabe? Uma camisa slim, ou um sapato bem engraxado. Você tem de voltar a conquistar a sua esposa. Tem um tema que eu falo sobre isso. Reconquistando o meu casamento, reconquistando a sua esposa, seu cônjuge. Nós homens temos a tendência, inclusive você vê isso no mundo animal, as aves, alguns tipos de animais. Para conquistar lá, ele faz aquelas danças, aquele pássaro lá, aquele animal. Assim aconteceu comigo contigo? Para conquistar a esposa sua, você prometeu os céus, a terra, o mar, tudo, aí passa um tempo e você acomoda. E eu, todos os dias, estou reconquistando Giselda, reconquistando as minhas filhas, reconquistando meus amigos, reconquistando a minha igreja. A vida é assim, por isso que a Bíblia repete algumas coisas. Porque Deus queria plantar na memória do povo a lembrança, para se renovar. Então escute, você precisa voltar a conquistar, reconquistar a tua esposa, se arrumando, cuidando de você, da tua aparência, cara. Entende? Mudar, vai mudando aquilo que você já acostumou, já chegar em casa, jogar aquele sapato no chão, aquela sujeira, aquela desarrumação. Isso não combina. Não combina. O casamento, a família, precisa de ser reconquistada. A Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente dos da tua casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E nesta área da intimidade, nesta área da sexualidade, é preciso você investir na sua esposa, no seu marido, para ter um sexo criativo. Eu não estou dizendo aqui, eu sempre falo sobre isso, eu não estou dizendo para você buscar recursos que vão macular o leito seu. Eu sou contra, por exemplo, a questão de casais que alugam filmes pornográficos isso é pecaminoso, daqui a pouco a sua esposa está apaixonando com aquele ator, ou a sua esposa apaixonando com aquele ator, o seu marido com aquela atriz, isso não é de Deus. É vocês dois conquistarem um outro. O Deus que nos fez a imagem e semelhança dele e que nos criou seres com capacidade de pensar, de fazer escolhas, de tomar decisões, que temos a capacidade de criar. Podemos resgatar isso. Amém, povo de Deus? Glória a Deus? Criar isso. Agora, quando vocês entram no quarto, é você e sua esposa. É você e seu marido. E o Deus que fez o seu corpo vai te ensinar. Eu aprendi intimidade sexual com a minha paixão, com a minha esposa. Não fica preocupado, não, você que é solteiro, que está aqui, você que me ouve, não fica preocupado, não, você, aí, minha querida. Ora, o Deus que te fez, Ele vai te ensinar você a ser criado com capacidade de fazer escolhas, de criar. Por isso não é bom. Tem alguns conselhos que eu dou para alguns casais, eu falo assim, apenas uns conselhos como inspiração para vocês criarem o momento seus. Nós não somos robôs. Repetindo o que está em filme panográfico, repetindo essa sociedade podre aí, não, não, não. Amém, gente? Então, nós conversamos hoje sobre as características da mulher e do homem. Hoje em dia, o divórcio é inevitável. Não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou em meu terceiro casamento. A única diferença é que casei três vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se não me engano, está em seu quinto porque ela pensou em pegar as malas mais vezes que eu. O segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia de cada casal. De tempos em tempos é preciso renovar a relação. De tempos em tempos é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, seduzir e ser seduzido. Há quanto tempo vocês não saem para dançar? Há quanto tempo você não tenta conquistá-la ou conquistá-lo como se seu par fosse um pretendente em potencial? Há quanto tempo não fazem uma lua de mel sem os filhos eternamente brigando para ter a sua irrestrita atenção? Sem falar dos inúmeros quilos que se acrescentaram a você depois do casamento. Mulher e marido que se separam perdem 10 quilos em um único mês. Por que vocês não podem conseguir o mesmo? Então, faça de conta que você está de caso novo. Se fosse um casamento novo, você certamente passaria a frequentar lugares novos e desconhecidos, mudaria de casa ou apartamento, trocaria seu guarda-roupa, os discos, o corte de cabelo, a maquiagem. Mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe de seu cônjuge. vamos ser honestos. Ninguém aguenta a mesma mulher ou o mesmo marido por 30 anos com a mesma roupa, o mesmo batom, com os mesmos amigos, com as mesmas piadas. Muitas vezes, não é a sua esposa que está ficando chata e mofada. é você, são seus próprios móveis com a mesma desbotada decoração. Se você se divorciasse, certamente trocaria tudo, que é justamente um dos prazeres da separação. Quem se separa se encanta com a nova vida, a nova casa, um novo bairro, um novo circuito de amigos. Não é preciso um divórcio litigioso para ter tudo isso. Basta mudar de lugares e interesses e não se deixar acomodar. Isso, obviamente, custa caro. E muitas uniões se esfacelam, porque o casal se recusa a pagar esses pequenos custos necessários para renovar um casamento. mas se você se separar, sua nova esposa vai querer novos filhos, novos móveis, novas roupas e você ainda terá a pensão dos filhos do casamento anterior. Não existe essa tal estabilidade do casamento. Nem ela deveria ser almejada. O mundo muda e você também. Seu marido, sua esposa, seu bairro e seus amigos. A melhor estratégia para salvar um casamento não é manter uma relação estável, mas saber mudar junto. Todo cônjuge precisa evoluir, estudar, aprimorar-se e interessar-se por coisas que jamais teria pensado em fazer no início do casamento. Você faz isso constantemente no trabalho, por que não fazer na própria família? é o que seus filhos fazem desde que vieram ao mundo. Portanto, descubra a nova mulher, o novo homem que vive ao seu lado. Em vez de sair por aí tentando descobrir um novo interessante par, tenho certeza que seus filhos os respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e evoluir unidos apesar das desavenças. Brigas e arranca-rabos sempre ocorrerão, por isso, de vez em quando é necessário se casar de novo, mas tente fazê-lo sempre com o mesmo par. Como ver, não existe mágica, existe compromisso, comprometimento e trabalho. É isso que salva casamentos e famílias. Arnaldo Jabur abençoe